Olha o brinde, olha o brinde, tchim, tchim, estilo móveis, uma super promoção da estilo móveis, só domingo e segunda-feira pra detonar com preços especiais, certo? Exatamente. Lembrando que na compra de qualquer conjunto estofado, o seu sofá usado, detonado, acabado, caídaço, deidou, tem que ser uma droga mesmo, vale 7 mil cruzeiros aqui na estilo móveis, tá? E quando você comprar o conjunto estofado, eles já levam o novo e trazem o velho, porque você não tem dor de cabeça. Exatamente. Se você não tiver sofá usado e quer comprar um conjunto de estofados, na compra de qualquer conjunto, você ganha de presente, de grátis, um fofão. Não sai no prejuízo. Não sai no prejuízo de jeito nenhum, certo? Então vou começar mostrando aqui, olha, conjunto Arojá, lindão, 3 de 2 lugares, cetim puro, o preço tá especialésimo, 3 de 12 mil cruzeiros, 3 pagamentos iguais de 12 mil, é isso, né? São mais de 400 padronagens de cores diferentes, vários modelos. Escolha do jeito que você quiser. Outro, conjunto Almanara, 3 de 2 lugares, também, hein, cetim também, né? Cetim puro também, sofá bonito. 3 iguais de 16 mil e 300, 3 de 16 mil e 300. Tem o Pastore, olha, que você conhece, que é tudo em módulos, tá? Você sabe como é que é, eles estão com 35% de desconto na compra à vista e cobre qualquer oferta. Exatamente, a nível nacional. A nível nacional cobre qualquer oferta. Olha um bazinho legal, vai um pouquinho mais pra lá, Sidney. Esse bazinho que você está vendo, espelhado, esse é em cerejeira, tá? Tem também em mogno e o mesmo preço, tanto em cerejeira e em mogno, mesmo preço. 3 iguais de 25 mil cruzeiros, tá ótimo, né? E acompanha as banquetas também. E acompanha as banquetas, tá? E tem mais, esse conjunto Monza que nós estamos, olha, o 2 e esse aqui o 3. Ih, rapaz, mas é isso mesmo, é tecido especial. Mas eu sujei tudo, né? Não, não tem problema, esse aqui é um tecido que pode, que é o que quiser sujar, limpar na hora. Não, 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 só passar o pano? É só limpar. É o sofá que estira do meio de casa que esteja, não viu? Olha só o preço, fala pra mim, 3G... 3 de 17 mil cruzeiros, lançamento da Estilo Móveis. Estou impressionadíssimo. Estilo Móveis, rua Padre João 73, na Penhafone 2961314. Domingo, aberto das 9 até as 6, na segunda também, promoção só domingo e segunda. Aceita um chequinho pré, tudo em 3 vezes, não perca.